Vou entrar agora num caso que me chamou a atenção porque a gente recebe tantos pedidos de ajuda, né? Pessoas com desaparecidas, pessoas que querem ajuda pra conseguir uma vaga em um hospital, que estão sem cirurgia, enfim. São vários os pedidos que nós recebemos diariamente aqui no nosso Cidade Alerta. Mas, um pedido como esse eu não me lembro. É uma pessoa que está completamente apaixonada, acompanha o nosso Cidade Alerta, confia no nosso trabalho, gosta do bate e aí acha que eu tenho cara de cupido. Pê se eu mereço isso, Percival. Eu tenho cara de cupido, Percival? Você é um símbolo do amor. Você tem um arco que você esconde e lança flechas que são fatais. Fatais no bom sentido. Acerta o óbvio e a pessoa se apaixona, né, bate? Mas essa mulher me chamou a atenção porque ela está arrependida por ter pisado na bola. E ela é... ela assume. Ela fala, olha, eu realmente pisei na bola com ele. Eu realmente agi em determinados momentos de maneira imatura. Mas eu preciso criar juízo, eu preciso criar juízo porque eu já sou mãe. Mas eu encontrei o meu grande amor. Para vocês terem uma noção do tamanho da paixão desta mulher. Cadê as imagens dela, Isa Matário? A imagem da tatuagem. Cadê a tatuagem? Ela fez uma tatuagem... Olha lá, ela escreveu uma carta para mim, olha. Ela escreveu uma carta. A carta chegou aqui na mão do nosso Calas, na produção do Cidade Alerta. Aí o Calas, no meio da nossa reunião, disse, olha, vamos aqui para o próximo pedido de ajuda. Aí o Calas falou assim, não, mas isso aqui... Não, isso aí é um pedido de casamento. Eu falei, não, espera aí. Isso daí deve ter... não é carta errada? Não era para o Rodrigo Faro? E ele diz, não, está aqui, bate, confio em você, confio no Cidade Alerta. Estou escrevendo porque estou arrependida do que fiz com o meu companheiro. Mostra ela ali, é bonita a moça, olha, olha a Angélica ali, olha. Ela é vaidosa, ela se prepara, ela se produz. Olha só, olha só, ela se prepara e ela vai criar coragem, que está chegando num ponto que ela não estava nem conseguindo falar com o Ivanilson. Ela disse que não está conseguindo nem mais se declarar por Ivanilson. Mas agora, com a minha ajuda, com a ajuda aqui do nosso programa, ela acha que o Ivanilson vai atendê-la. Vem para mim, por favor. Será? A gente mostrou a tatuagem, Edu? Tem a tatuagem aí? Ela tem o nome... Tem detalhado ou não? Destacado? Ela tem... Ela escreveu o nome Ivanilson sem ter casado com um rapaz sem nada. Ah, eu sou contra isso. Fazer tatuagem com o nome de pessoa? Hein? Você é a favor ou contra a pessoa fazer tatuagem com o nome do seu grande amor no corpo, Percy? Sou contra, porque você pode romper, pode ter uma ruptura, e você está lá com o nome gravado, o que não significa mais nada para você. Por isso, eu sou contra a tatuagem. Ó, ó, essa imagem dele, segura essa imagem aí. Não, não, aquela primeira lá. É um casal bonito, rapaz. É um casal bonito. Será que o casal vai voltar um dia a ser assim? Olha só como era um casal bonito, como formava par. Hein, ô Fábio Linhares? Está me ouvindo aí, Fábio? Não é um casal simpático, um casal bonitinho? Oi, Bate. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Com certeza, um casal muito simpático, né? A gente espera que eles aceitem, né? Que ele aceite ela de volta, né? Bom, mas também tem que ver o que ela fez para ele ter desistido do relacionamento. E isso é preciso ser levado em consideração, com certeza, né? É, porque... Ok, que ela ama, que ela é apaixonada, que ela é fissurada por ele. Tem outra foto aí? A ponto de, inclusive, fazer uma tatuagem com o nome dele? Isso daí é, né? Cada um cuida do seu corpo. Cada um faz o que quer no seu corpo. Eu não faria. Eu faria só uma tatuagem de Percival de Souza, porque sou fã do Percival. Olha aí, ó. Bonito. Olha só que casal bonito. Segura essa imagem aí. Ah! O casal? Será que vai voltar? Eu, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que... Eu tenho a impressão que não. Bate, por que você está achando? Você não está muito pessimista aí, depois você se irritou com a história da fechadura? É. Aí eu espero que a fechadura seja certa. Que ele consiga acertar. Eita! O microfone do Fábio está aberto. Fecha o microfone para mim, por favor. É... Eu acho que ele não vai aceitar, porque quando ele chega até ela, a reação dele não é das melhores, não. Olha a tatuagem ali, mostra ali. Ah, não é possível. Não é possível que ela escreveu no duro mesmo o nome do sujeito? Aí, Percival, isso é declaração de amor, hein, Perci? O que você fez até hoje pela tua esposa, acho que não é declaração de amor, não, Perci. O que eu sei, Abate, que quando você declara amor, amor, amor verdadeiro, você não pode se esquecer que amar é você nunca precisar de pedir perdão. E ela é o que está fazendo agora. Quer dizer, ela fez algo que o desagradou profundamente, e agora gostaria de voltar a se relacionar com a... com o Evanilson. Então, ela está pedindo perdão. Mas devia ter pensado isso antes de pisar na bola, não é, Abate? Quer ver? Deixa eu ver ali... Vem pra cá, por favor. Vem pra cá. A gente vai levar ela até o Evanilson. Eu posso ajudar isso. Cabe ao Evanilson decidir se quer voltar, se não quer voltar. Ele tem que ficar muito confortável sobre isso. Muito confortável. Eu quero que ele fique extremamente confortável. Que esteja na mão dele, que seja o que o coração dele quiser. Ele tem que estar, né? Um relacionamento só é saudável se ambos os lados estiverem satisfeitos. Se ambos os lados estiverem dispostos a conjugar a vida no plural. Se a pessoa quiser conjugar a vida no singular, é melhor não se relacionar. Se for pra ficar saindo com outra pessoa, se for pra não dar a atenção necessária pra pessoa que te ama, é melhor você não prometer o que você não pode cumprir. A verdade é sempre o melhor a ser feito. Por mais que a verdade não seja o que aquela pessoa, determinada pessoa queira ouvir, o ideal é que você sempre jogue limpo. Porque pelo menos você sabe que não está sendo enganado. É muito melhor. É muito melhor. Ele tem tatuagem do Angélica também? Deixa eu ver. Cadê a tatuagem? Essa daí? Ele está tentando cobrir a tatuagem? Isso daí é imag... Olha aí, ó. É, eu não sei. Onde é que está a hora que a gente aborda ele, hein? Cadê esse trecho aí, Zama? Deixa eu ver. Não é tão simples. É difícil, hein? Mas como é que eu ia passar sem ajudar a Angélica aí? Pelo menos tem que ouvir o que eles têm a dizer. É aquele trechinho curtinho, tá, Zama? 15, 20 segundos. É, 15, 20 segundos só. Quando ela aborda o menino, que eu quero que vocês vejam a reação dele. E aí vai depender da conversa que nós vamos proporcionar. na insegurança entre o Ivanilson e a Angélica para que ela decida se vai ou não ficar com ele. E se ele, principalmente, ela está disposta. Ela vai se declarar para ele. Agora, se ele vai querer, é um outro papo. Volta aí um pouquinho, ó. Volta aí um pouquinho. Volta aí. A partir daí, a partir daí. A partir daí. Pode soltar. Pode soltar ali. O que você vai fazer o que? O que você vai fazer o que? O que você vai fazer? Vim mostrar o meu amor por você. Mostrar a minha pessoa por você. Isso que é o meu amor por você. E vem pra cá. Vamos conhecer juntos essa história? E eu não quero torcer nem só para a Angélica, nem só para o Ivanilson. Eu só espero que o melhor aconteça para os dois. Se o melhor acontecer para os dois. Se o melhor acontecer para os dois, o melhor vai ser para todos nós que estamos aqui agora ficando empáticos. A essa menina simpática que quer de volta um rapaz. que é um trabalhador. Ele é pedreiro, se eu não me engano, não é? É um pedreiro, um menino muito simples, trabalhador, não reclama de trabalho, não tem tempo ruim com ele. E esse jeito simples, essa simplicidade do Ivanilson faz com que a Angélica tenha a coragem de falar em rede nacional que quer ele de volta. Vamos ver. Meu nome é Angélica, eu tenho 34 anos e eu quero o Ivanilson de volta. Essa história de amor, entre idas e vindas, durou três anos. Nós nos conhecemos, na época, foi numa balada. Você acredita? Quando eu bati o olho na vida dele, ele foi o amor da minha primeira vista, porque ele era a pessoa que eu queria, o jeito da pessoa que eu queria, e era aquela pessoa daquele jeito que eu estava procurando. Aí teve um forró, né? Eu falei, eu acho que eu vou fazer um forró hoje. Eu vi a Angélica, né? De longe, né? E ela também me viu. Ela foi e chegou em mim e falou, né? Para mim, tomar sabedoria com ela, onde ela estava, mas com a amiga dela. Eu falei, tá bom, vamos então. Ela falou, vamos, eu gostei de você. Eu falei, também gostei de você também. Até que tudo mudou. Porque eu falei para ela, mas ela era a bebida. Ela não me atendia. Eu falei, peguei, vou embora, fui embora. Então, além do lance da bebida, ele achava que eu tinha uma outra pessoa, por isso. O que ele pegou no seu celular, que ele ficou... Ele falou que viu umas mensagens de uns caras lá, mandando mensagem para mim. E não tinha nada a ver, né? Não, porque eu nunca traí ele com ninguém. Será que foi ciúmes? Onde eu passo, eu chamo a atenção das pessoas no meio da rua. As pessoas falam, nossa, que baixinha linda, que maravilhosa. E quando eu estava com ela, eu ficava me olhando. Eu falei, tá vendo aqui, maluco? Você ficava bravo quando alguém fazia isso? Não, as pessoas ficavam me encarando, eu ia falar, tá vendo aqui. Os dois moravam juntos quando Ivanilson decidiu que não queria mais o relacionamento. E saiu de casa. Eu falei, pra mim não dá. E era discussão por causa disso, entre eu e ele. E foi aumentando a discussão? Foi aumentando. Aí chegou num ponto final, assim, que ele foi embora de casa. O Cidade Alerta decidiu, então, dar uma ajudinha para esse amor. Será que vai dar certo? Vai, Nilson. Você vai fazer o quê? Vim te ver. Vim mostrar o meu amor por você. Mostrar a minha pessoa por você. Isso que é o meu amor por você. Angélica vai conseguir reconquistar o ex? Por que você não casa comigo e vamos ser felizes? Segura, segura. Segura. Ó. É... Falar de amor, falar da relação a dois não é fácil, não é simples. É preciso de muita maturidade. É preciso de muito companheirismo. É preciso de muita fé. É preciso de muita perseverança. Quando você vai entrar num relacionamento amoroso, você precisa saber que vai ter dia bom, que vai ter dia ruim. Você tem que saber a hora que você precisa se posicionar, a hora que você precisa recuar. A hora, né? A vida, em todas as etapas, seja a vida amorosa, seja a vida pessoal, a vida profissional, é uma escada que nós estamos nessa vida. E aí tem gente que teima em pular degraus. Como é que você sobe um degrau com segurança? Um degrau atrás do outro. Aí tem uns mais desavisados, que querem subir três degraus de uma vez só, com uma pernada. E às vezes pode dar certo, mas se cai, o tombo é grande. Então, é por isso que a gente tem que torcer para que os dois consigam subir no mesmo compasso essa escada da vida, Percival. Será que vai dar certo, Percival? Subir os degraus de mãos dadas. Subir de mãos dadas, demonstrando o amor verdadeiro. O amor verdadeiro dura. Ele é duradouro. Ele tem reciprocidade. Ele tem amizade. Ele tem carinho. Ele tem afeto. O amor verdadeiro dura. Dura, não dura. Ele é indissolúvel. Quando é o amor verdadeiro. Agora, se enfrenta turbulências. Até nas turbulências, o casal precisa ter forças juntos, Bati. Bem, vamos seguir. Vamos ver como é que vai ser esse reencontro. Como ela vai se preparar para esse reencontro. Vamos ver. Será que Ivanilson aceita voltar para Angélica? Às vezes que ela está muito chata, ela vai falar, bloquinha. Aí depois eu falava, bloquinha de novo. Porque ninguém aguenta, não. Eu trabalhando, ela mandava mensagem, me ligando, toda hora. O fim dessa história, você acompanha a partir de agora. Bom, a nossa equipe veio até a Zona Leste de São Paulo. E nós estamos chegando na casa da Angélica, que vai contar um pouco sobre a história dela. Vamos ver. Angélica! Oi! Tudo bem? Tudo bem? Está pronta para contar sua história para o Cidade Alerta? Vamos lá. Bora lá. Entram aí. Acho que está aberto o portão. Está aberto o portão. Pode entrar? Serão bem-vindos. Aqui, vamos entrar. Tudo bem? Tudo bem. A Angélica mora aqui na Zona Leste. E aqui você já viveu com ele? Tudo bem? Sim, já vivi. Já vivi, sim. Está pronta para contar sua história? Será que a gente vai ter uma reconciliação hoje aqui no Cidade? Quem sabe, né? Angélica e Ivanilson pareciam feitos um para o outro. Eu já estava de olho dele. Desde a hora que eu cheguei, eu vi ele lá dentro da casa de show. E a gente ficava se olhando. Aí eu estava com umas amigas e falei para uma das minhas amigas chamar ele, que eu queria conhecer ele. E aí a gente começou a se conhecer ali. Aí minha amiga foi conversar com ele, ele veio, conversou comigo e a gente ficou. Ela gostou de mim, eu gostei dela e ainda começou, né? Seu namorado, nesse forró ainda ficou três anos. Eu me ajudou com ela. Depois do forró foram três anos? É. Os dois acreditam que foi amor à primeira vista. Como eu já tinha batido o olho nele, falei assim, não, vai ter que ser ele mesmo que eu vou ficar. Passamos oito dias. Aí ela me chamou para me morar e falou. Aí ela falou, tá bom, eu vou. Só que de repente, tudo mudou. Ele não saía mais do celular. Não deixava a namorada ver o que ele estava fazendo. Até que um dia, Ivan Nilson, ou Ivan, como a Angélica o chamava, arrumou as coisas dele, saiu de casa e não voltou mais. Aí teve um dia que ele pegou as coisas dele e foi embora. Ele falou, vou embora, cansei. E foi embora. Não me deu satisfação, não falou para onde ir. E ele pegou e foi embora e me deixou. Como é que foi isso? Angélica e os dois filhos, que são de outro relacionamento, ficaram sem entender o que havia acontecido. Ele gostava dos meus filhos, meus filhos gostavam, amavam ele, sabe assim? Então, os meus filhos perguntam por ele. Mas ele fala, mãe, e o tio Ivan Nil? É que é Ivan Nilson. Aí eu falo, filho, tá na casa dele, ele não tá comigo. Mãe, eu tô gostada do tio Ivan Nil. Do nada ele chora, meu filho. Porque ele gosta dessa pessoa. Ele tem um amor, um carinho, um respeito por ele. Sabe assim, ele chega, quando ele chegava aqui, ele abraçava. Isso que é o amor de uma criança, de uma pessoa que gosta, entendeu? Cuidado dela, a família dela também. A família dela gosta de mim também. Ivan cortou qualquer contato com a ex. Bloqueou Angélica nas redes sociais. Não atendia mais o telefone. Me bloqueou no WhatsApp um tempo. E aí depois, o que desbloqueou? Porque eu fiquei insistindo. O que você fez nesse meio tempo pra ele voltar? Eu peguei, mandei do celular da minha tia, pra ele me desbloquear no WhatsApp. Que eu queria falar com ele. Quando ela tá muito chata, eu vou lá e bloqueio. Por quê? Porque meu patrão não gosta, quando eu trabalho, eu mexo no celular. Meu celular pega, eu deixo lá. E eu vou trabalhar. O Cidade Alerta decidiu, então, entrar em ação. Vamos colocar os dois cara a cara e ver se ainda há esperança pra esse amor. E se ele falar assim, bom, topo falar com a Angélica, vamos pra lá agora, vem aqui, dá o endereço e tal? Nós vai lá rapidinho, eu me arrumo e nós vai correndo, porque eu quero ir atrás dele. Mas daí tem que tá pronta, porque... Tem que tá pronta, arrumada, bonita, pra chegar lá, pra ele ver a gente... Pra ele me ver bonita, né? Perto dele, né? Angélica se maquia, penteia os cabelos. Tem que ser bonita, a filha não pode não. E bora trocar a roupa, com um salto alto. Escolhe um vestido diferente, na expectativa de encontrar o ex. Segura um instantinho, por favor, algumas regiões do país ficam com a programação local. E a gente segue com a reportagem, vamos ver. Um agente pra ir até Ivanilson. Eu quero que ele me dê um sim, né? E se ele me der um não... Enquanto vamos procurar Ivanilson, Angélica aguarda dentro do carro. Descobrimos que ele é pedreiro e trabalha em uma obra na região do Brás, no centro de São Paulo. Como é que você tá nesse momento? Ele não tá vendo. Ah, é mil. Porque, assim, é uma pessoa que eu amo, entendeu? Que eu gosto, que eu quero estar comigo pra sempre. Uma pessoa que cuida muito bem de mim, dos meus filhos. Ele é o homem da minha vida. Finalmente, encontramos Ivanilson. E ele aceita conversar com a nossa equipe. Mas não imagina que a Angélica está a poucos metros dali. Ela quer reencontrá-lo. Então, fazemos o desafio. Vamos ver se Ivanilson a quer realmente de volta. Nós estamos no Brás, no centro de São Paulo, em frente a essa obra grande aqui que o Adriano Freires mostra pra você, junto com o Leandro Viveiros. E nós localizamos o Ivanilson, que trabalha aqui na obra. E a gente ligou pra ele, conversou um pouquinho, falou pra ele contar um pouquinho da história dele aqui pro Cidade Alerta. Foi difícil falar com você, Ivanilson. Foi muito, porque embaixo o sinal é muito ruim. Não tem como falar. Só aqui fora, no horário do almoço. Só. Agora é o seguinte, você já falou um pouquinho da sua história, que ele vem de Vitória da Conquista na Bahia, veio pra São Paulo em 2014. A gente falou que ia contar um pouquinho da história dele. E a gente tem uma pergunta barra surpresa pra te fazer. Você já amou na sua vida alguma vez? Já. Como é que era o nome dela? Angélica. Como é que ela é, essa moça? É uma baixinha, pequena. E não deu certo por quê? Aí fica sem jeito de falar. Ela mora longe, eu moro longe, aí não dá certo, né? O trabalho, o tamanho do trabalho, aí não dá certo, não. Mas um dia dá certo, né? Mas você ama essa mulher de verdade? É, eu gosto dela. Por que você ama ela? É, porque eu gosto dela, não. Muito trabalhadeiro, não. Você nunca esqueceu do Angélica? Não. Você ficaria com ela? Você voltaria com a Angélica? Bom, Vanilson, eu vou fazer o seguinte. Eu vou buscar uma fita ali no carro que tá guardada ali. Ô, Viveiros, fica aqui com ele um pouquinho, por favor. Enquanto eu vou buscar uma... Pera um pouquinho que eu vou buscar uma fita ali no carro, eu já volto. Só um minutinho, fica aqui com o Viveiros pra mim. Vem cá, Adriano. Vamos lá buscar comigo. Ele não sabe. Mas a Angélica tá dentro do carro. Angélica, você já viu o Ivanilson ali? Já, acabei de ver ele. Conversei com ele. E ele? Ivanilson! Vem te ver. Vim mostrar o meu amor por você. Mostrar a minha pessoa por você. Isso que é o meu amor por você. Entendeu? Eu sei que eu errei, eu sei que eu te magoei, mas eu vim mostrar a minha pessoa por você. E eu estou aqui provando o meu amor, meu carinho por você. E eu quero ser feliz com você. É isso, mais nada. Manilson, a gente chegou antes pra conversar com você, pra ver o que você sentia pela Angélica e tudo. E ela estava aqui. Ela chamou a gente pra dizer o quanto ela te ama. E a gente viu que é recíproco, certo? Então, fomos buscá-la pra fazer essa surpresa pra você. Você falou que a ama. E agora, a mulher que você falou que ama, tá aqui na sua frente. Você me ama ou não? Sim. Por que você não casa comigo e vamos ser felizes? Esqueceu o que passou da gente e ser feliz? Você tá pedindo ele em casamento? Eu estou. Quero casar com ele. Mostrar o meu amor por ele, mostrar tudo por ele. Faz um pedido, então. Aceita casar comigo? O casal tem até plateia. Fecha! Fecha! Que torce pela volta deles. Fecha! Mas será que Ivanilson quer mesmo reatar o romance? Depois nós vamos lá conversar. Angélica está ansiosa. Faz até um pedido de casamento. Você vai aceitar casar comigo ou não? Mas e agora? Ivanilson, conta aí. É sim ou não? Você aceita casar com ela? Sim. Sim? Sim? Sim. Quem está acompanhando essa novela da vida real, comemora. Fecha! 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 Mas ele é todo tímido. O beijo não sai. Mas o olhar apaixonado o entrega. Angélica e Ivanilson ficaram quase um ano separados. E ela não desistiu desse amor. Senão não ia me expor na mídia para mostrar para o Brasil todo que eu gosto dele e que eu amo ele. E agora, para comemorar o final feliz dessa história e o tão esperado beijo, preparamos mais surpresas para o casal. Uma história linda de amor entre a Angélica e o Ivanilson, que durou três anos. Eles ficaram nove meses separados. E agora, aqui no Cidade Alerta, eles aceitaram reatar. Voltaram, estão juntos, está tudo lindo. Mas a gente ainda quer eternizar esse momento, que é um momento na vida de vocês. Vocês nunca mais vão se esquecer disso daqui que a gente está vivendo agora. Então, quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos primeiro para o Ivanilson, que é o mais tímido. Você aceitaria fazer uma transformação? Sim. Sim? Aceito. Está pronto para fazer a transformação? Sim. E você, Angélica? Você aceitaria se transformar agora? Aceitaria, sim. Ia ficar bem bonita. Fazer um cabelo legal, maquiagem, colocar uma roupa bacana. Ia ficar muito perfeito. Ia ficar mais bonita do que eu já sou, né? Linda! A gente está aqui na frente da Record. Então, vamos para a transformação para a gente eternizar esse momento, a volta do casal Angélica e Ivanilson. Vamos lá! Chegou o momento de ver como a Angélica ficou. Como é que é se olhar desse jeito? É uma transformação muito bonita. Eu me transformei muito bonita em outra pessoa. O que você mais gostou daquilo que você está vendo agora? Da minha transformação, do vestido. Muito bom. Você já tinha se visto assim, com penteado? Não. Assim, desse jeito aqui, bonita, não. Ela se emociona com o resultado. Eu vi que teve várias vezes ali, enquanto o pessoal fazia seu cabelo, a maquiagem, você estava segurando para não chorar, para não borrar o rímel, né? Mas dá para sentir no seu olhinho o que que... A emoção. Muito bom. O que será que Ivanilson vai achar dessa nova Angélica? A gente se transforma e fica mais bonita ainda. Muito bom mesmo. Não vai chorar ainda, que a gente tem muita coisa para fazer. E agora, Ivanilson. Será que ele gostou do que viu ao se olhar no espelho? Está se olhando no espelho, já está pronto o cabelo dele. A gente trouxe uma roupa diferente também, para eles poderem eternizar esse momento. Você que trabalha com obra, né, Ivanilson? Ele está se olhando bastante no espelho. Gostou, viu? A gente sabe que é difícil ter um momento desse de cuidado. Como é que você está se sentindo hoje? Então, na obra, onde que eu fico, não... Como é que fala? A gente não se cuida muito, sabe? Não tem muito tempo de sair, poder... Sabe, poder... Comprar uma roupa, poder cortar o cabelo, entendeu? É isso aí. Aí hoje, totalmente diferente. Ele tirou o boné. Foi difícil fazer ele tirar o boné. Ele ficou aqui com um tofete legal, trocou a camisa. Está se sentindo como? Muito bom, hein? Muito legal. Está bonitão. Demais. Vamos ver a Angélica agora, que também está passando pela transformação. Como será que ela vai ficar e como que ele vai reagir vendo a namorada. Futura esposa? Eu acho que sim. Bom, casal transformado. Como será que eles vão reagir ao se encontrarem depois dessa repaginada no visual? Daqui, então, a gente vai sair para uma segunda etapa. Que é para eternizar esse momento, onde você vai tirar as fotos com o Ivanilson. Você pensa em alguma coisa nesse momento ou não? É que eu estou muito feliz mesmo de encontrar com ele. Muito feliz mesmo. Está preparada para tirar essas fotos? Estou sim. E para fechar com chave de ouro, uma sessão de fotos especial para eternizar esse momento do casal. E o beijo tão esperado? Se depender dela, eu fico do resto da vida. Aí depende só dela. Ah, coisa boa. Tomara, tomara que eles sejam muito felizes. E eu quero acompanhar de perto aí se esse relacionamento vai se perpetuar, se não vai. Eu quero acompanhar de perto. Felicidades aos dois. Felicidades. Felicidades aos dois.